Galera, a PS4 Mania é loja patrocinadora do canal, eles oferecem aluguéis de jogos PS4 mid digital, eu recomendo, o whatsapp deles está na tela e na descrição. E aí, como é que vocês estão? Galera, vídeo rápido hoje, vamos fazer a combinação do Rafinha do Flamengo, do Lucas Moura do Tottenham e do Valdívia que jogava no Palmeiras, estava jogando no Colo-Colo, mas parece que ele não renovou com o Colo-Colo. Aqui vocês podem ver vários Legends que a gente tem, o Iniesta por empréstimo, mas os outros Legends são definitivos, o Batistuta eu tirei no primeiro dia de MyClub, bônus da versão Legend, o Becker eu tirei com GPs, aqui o Nedved eu tirei com GPs, o Patrick Vieira eu tirei naquele empresário 100% Legend que a Konami deu no final do ano, aqui o Iniesta por empréstimo, veio no primeiro dia também, só que é por empréstimo, se eu utilizar ele mais duas vezes, ele vai sair do time. Aqui o Oliver Kahn eu tirei por GPs, aqui o Cole por GPs também, o York Legend bola ouro, tirei por GPs. Aqui o Ronaldinho 2019, o Ronaldinho versão velho né, o versão atual dele, eu tirei ele no primeiro dia de MyClub também, bônus da versão Legend. Teve gente que teve esse Ronaldinho aqui por empréstimo, mas quem pegou a versão Legend tem o Ronaldinho definitivo. Aqui o Soteu do Destaque, Sterling Destaque, Verratti Destaque, o Cebolinha Destaque no Over 97, ele pega o Over 98, ainda falta 5 níveis pra evoluir. E aqui o Vierha, eu não peguei ele por GPs, mas se caso eu for conseguir zerar a caixa de Legends, lá tem o Vierha ainda. Aí eu vou poder transformar o lá da caixa em preparador de XP, pra colocar nesse aqui, provavelmente ele vai pular pro nível máximo, nível 29, e já vai ficar com o Over 95, que é o Over dele no nível máximo. Porém a gente já tá com ele no Over 94, já tá um Over bem alto, já tá quase no máximo, né? Mas mesmo assim a gente vai colocar. Vamos embora lá pras combinações, quem puder já deixa aquele like, se inscrever no canal, me ajudar a compartilhar. É o seguinte, vamos fazer a do Rafinha primeiro? A do Rafinha é 33%. No caso tem ele de prata, tem outro jogador bola prata e um jogador bola branca. Aí no caso eu já peguei o bola branca, vamos fazer a combinação aqui pra pegar os dois pratas. Se caso o Rafinha vier primeiro, a gente já para. Se caso vier o outro jogador, a gente faz a combinação novamente. Aqui é o seguinte, galera, deixa eu explicar pra quem não sabe, né? Desarme 4 estrelas, LD 4 estrelas e Liga Brasileira 1 estrela. Por que que eu utilizei olheiros 4 estrelas, sendo que o jogador é prata? Porque olheiros 4 estrelas é pra pegar ouro, né? Só que é o seguinte, eu utilizei 3 olheiros, então você soma as estrelas. 4 com 4 com 1, 9, e divide pelo número de olheiros, que é 3. 9 dividido por 3, 3, ou seja, a gente pode pegar a raridade prata, branca, bronze ou prata. Por isso que eu utilizei aqui, desarme 4 estrelas e LD 4 estrelas, por que eu ia somar com o Liga Brasileira somente de 1 estrela. Aí ele dá o Rafinha, o Léo Gomes e o Matheus. No caso, o Matheus é bola branca, a gente já tem ele. Vamos solicitar aqui a negociação. Provavelmente vai vir o Léo Gomes, aí a gente faz a combinação de novo. Mas se já vier o Rafinha, aí a gente faz a combinação do Lucas Moura e do Valdívia. Quem tá montando o time do Flamengo aí, pessoal, tava comentando comigo pra fazer a combinação do Rafinha e tal, porque ele foi adicionado depois da DLC. Bola prata, destra, tá aí a fera, Rafinha, over 77. Na minha opinião, o Rafinha tinha que ter um over maior, tinha que ser pelo menos bola ouro, né? Over 80 pra cima. 34 anos, 1,72m, zagueiro ofensivo. Excelente reforço pro nosso time do Brasileirão. Quem tiver montando o time do Flamengo aí, o Rafinha também é uma excelente pedida. E vocês viram ali que, mesmo ele sendo jogador de over um pouco mais alto da combinação, ele veio. Tem gente que fala, ah, sempre veio de over mais baixo. A porcentagem de chance, né? A chance de vir o cara de over mais baixo realmente é mais alta. Mas não é certeza, não. No caso aqui, vocês acabaram de ver, veio o jogador de over mais alto. Vamos fazer aqui a combinação do Lucas Moura, que tá jogando no Tottenham. Aqui eu vou utilizar Talento Ofensivo, Liga Inglesa e Olheiro de Posição. Vamos utilizar aqui o Olheiro PTD. Talento Ofensivo, Liga Inglesa e PTD, dá 50% ao Lucas Moura e 50% ao Aie. Só que no caso a gente já tem o Bola Prata, então vamos fazer a combinação aqui, solicitar a negociação, porque já é 100% Bola Ouro, 100% Lucas Moura, monstro sagrado da semifinal da Champions League. Meteu 3 gols no Ajax, classificou o Tottenham pra final. O técnico vai lá e não coloca o Lucas de titular na final. Por isso que perdeu. Destro, Bola Ouro. Antigo Marcelinho, atual Lucas Moura. Injustiçado na seleção, esse joga muita bola, ganhou um sul-americano pro São Paulo. Camisa 27 do Tottenham, 1m72, ala produtiva, 84 de over. Excelente reforço pro nosso time dos Brazucas. Logo logo eu vou ver se eu consigo colocar o uniforme da seleção brasileira em algum time, pra gente trazer gameplay só com jogadores brasileiros. Depois eu tenho que trazer o Neymar também, eu tô com 3 jogadores bola preta repetidos, vou em busca do Neymar. Tá aqui o Lucas, vai ter o nível 29, 2 estrelas carregando a bola, 89 de velocidade, 93 de aceleração, finalização 82, condição física 6, boas habilidades do jogador, inclusive ele é o super substituto. Ele no nível 29, ele deve pegar um over 90, 91, eu não tenho certeza, mas eu creio que passa dos 90. Aí vamos fazer a combinação aqui do Valdívia, tem gente que utiliza o Valdívia em times 2, 3 estrelas e falou comigo nos grupos e tal que o Valdívia é muito bom pra bater faltas. Eu ainda não testei ele, quem quiser montar o time do Palmeiras também, com jogadores que já passaram, né, é uma boa utilizar o Valdívia. Aqui o olheiro de liga, liga chilena, procurar o olheiro de idade aqui, mais de 30, e o outro olheiro vai ser condução firme. Eu creio que eu tenho um condução firme aqui pra baixo. Tá aqui, 3 estrelas, condução firme. 4 estrelas, 4 estrelas e 3 estrelas, não é necessário, pode ser todo mundo de 3 estrelas ou então 4, 4 e 1. A soma tem que dar pelo menos 9. Ali dá o Valdívia e o Fernandes. O Fernandes é um bola bronze, mas no caso, quando eu fui conferir essa combinação, eu nem precisei pegar o Fernandes porque eu já tinha ele. Aí eu só procurei ele lá na lista de membros e bloqueei, pra caso eu não dispensar ele, nem transformar em preparador, antes de eu pegar o Valdívia. Aí aqui a combinação já ficou 100% bola prata. Liga chilena, mais de 30, condução firme. Vamos solicitar a negociação aqui do Valdívia. É o Mago? O mapinha foi lá na Liga chilena, mas parece que o Colo Colo não renovou com ele. Destro, bola prata, camisa 10. Tá aí a fera com a face idêntica, fotinha bacana ali também. 36 anos, 1,73m, clássico número 10. Tá difícil achar jogador no futebol mundial hoje em dia, estilo Valdívia, principalmente no futebol brasileiro. O clássico número 10 tá extinguindo, né? O pessoal fala que o Douglas Maestro 10 é o último camisa 10 do Brasil. Gostava muito de ver esse tipo de jogador jogar. Na época que ele tava no Palmeiras, que ele era mais jovem, tava voando. Duas estrelas de passe rasteiro, uma estrelas de passe alto. Vamos bloquear o Valdívia aqui também, que se a gente tiver um tempinho, a gente evolui ele, coloca no time 3 estrelas e traz o gameplay. O pessoal falou comigo que ele é muito bom batendo escanteio, muito bom batendo falta. E tipo assim, pifada, né? O lançamento. Muito bom também no lançamento. Se a gente deixar uns atacantes rápidos e o Valdívia de meio atacante, no time 2, 3 estrelas, dá pra fazer aquela bagunça na defesa adversária. Galera, eu vou ficando por aqui. Quem puder já deixa aqui o like, se inscreve no canal, me ajuda a compartilhar esse vídeo. Muito obrigado por tudo, falou e até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí